Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou da cidade de Curitiba, que eu trabalho com fisioterapia respiratória, atendo a região de Curitiba e realizo atendimento online também, consultoria para outros profissionais. Hoje a gente vai conversar sobre uma das causas da falta de ar. Então, existem várias situações que podem gerar falta de ar. Algumas delas a gente já comentou, doenças como fibrose pulmonar, pacientes com DPOC, alguma alteração cardíaca são causas de falta de ar. Porém, existe uma outra causa de falta de ar aí que não é muito... ela não é abrangente, né? Tanto eu recebo críticas, já aqui no YouTube já recebi críticas sobre esse meu parecer sobre essa causa de falta de ar que eu vou falar. E no meu dia a dia também eu recebo algumas críticas, né? E essa causa é a força muscular inspiratória. Força muscular inspiratória é a sua capacidade de puxar o ar. Isso daqui, para vocês fazerem esse movimento, que é a inspiração à entrada do ar, ela depende do que? Da contração do músculo respiratório. Alguns músculos, eles se contraem, abrem as costelas, a abertura da costela. Diafragula contrai, ele desce. Isso cria um vácuo no pulmão. Essa contração desses músculos cria um vácuo no pulmão e isso faz com que o ar entre no pulmão, por diferença de pressão, tá? São princípios físicos isso. Agora, qual que é a grande questão que eu tenho estudado, eu tenho observado nos meus pacientes? Existem algumas anotações que eu tenho a respeito disso. Se essa força, ela é reduzida, se essa sua capacidade de gerar pressão negativa no pulmão, ela é reduzida, você vai ter uma tendência a desenvolver falta de ar. Principalmente se você estiver no movimento. Por quê? Porque quando você está realizando o movimento, os músculos da sua perna ao braço, eles vão estar em competição com o músculo respiratório. E acontecerá uma defasagem de algum grupo muscular. No geral, essa defasagem vai ser com o músculo respiratório. Se o seu sistema nervoso entende que o músculo respiratório não está dando conta de executar a tarefa dele, que é contrair para a abertura de um maior espaço no pulmão para o ar entrar, e daí ele desencadeia o mecanismo de falta de ar. Na prática, não é bem assim que acontece. Eu estou falando de uma forma simples para você entender. E como que a gente avalia essa força muscular inspiratória? Através desse aparelho aqui. Então ele traz uma leitura quando eu puxo o ar. A minha, no caso, é uma força muscular inspiratória de 100. Alguns valores de referência são indicativos de alerta, para a gente entender que o músculo desse paciente já não está dando mais conta de contrair. Esse valor de referência aqui é um disparo para um alerta, para a gente levantar alguma preocupação com o paciente, é um nível de 30 centímetros de água. A partir desse momento que essa pressão, essa força muscular inspiratória reduzir, ficar abaixo de 30 centímetros de água, é o que a gente observa que passa a ser algo preocupante. Valores mais baixos ainda, a gente entende que o músculo respiratório do paciente está entrando em falência. E não são as aplicações aí da força muscular inspiratória e da pressão inspiratória. Lá no meu Instagram, hoje, eu publiquei um texto explicando certinho sobre isso, mas esse é mais ou menos o contexto de um dos motivos pelo qual você pode sentir falta de ar. Tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Dúvidas vocês deixam aí no comentário, que eu vou responder todas. Um abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Tchau e até amanhã.